O frio intenso que atingiu o Paraná afetou as lavouras de trigo no estado. O reflexo deve ser sentido no bolso do consumidor nos próximos meses. O pão francês já está mais caro. Na hora de comprar o pãozinho francês, Dona Matilde já pensa duas vezes. O produto está mais caro. Padarias de Curitiba estão reajustando o valor. Nesta, por exemplo, o quilo do pão passou de R$ 8,95 para R$ 9,35, 40 centavos a mais. Está muito caro as coisas para comprar de farinha de trigo, essas coisas. Para seu José Bias, o pãozinho na hora do café da tarde é indispensável. Mas o porteiro já está sentindo a diferença no preço. Não tem jeito, né? O pão francês é o tradicional da manhã. A gente tem que fazer aquele cafezinho básico da manhã. Não tem jeito, a gente tem que ter o pão francês. Mesmo um pouquinho mais salgado? Mesmo um pouquinho mais salgado, mas a gente tem que deixar ele um pouquinho mais doce, né? Desde o início do ano, o pãozinho já subiu mais de 6%, segundo o IPCA. Está bem acima da inflação. O problema é alta no valor do principal ingrediente da panificação, o trigo. Neste ano, já subiu mais de 25% o trigo. Mas, infelizmente, como a gente compra, o trigo é uma commodity, a gente está solto no mercado em função disso, nós temos que trabalhar dessa maneira. Tem que haver o reajuste. O preço da saca atingiu recorde, R$ 43,00 essa semana no Paraná. O principal motivo é o recuo da produção na Argentina, de onde o Brasil importa a maior parte do trigo usado aqui. O valor do trigo hoje no Paraná, ele está 55% maior do que no mesmo período do ano passado. A maioria das praças está pagando R$ 43,00 essa saca, e isso deve, com certeza, influenciar aí o consumidor final. O Paraná, que é responsável por cerca da metade da produção nacional do trigo, sofreu com as fortes geadas da última semana. 50% da safra pode ter sido comprometida. Mas esse prejuízo ainda não chegou aos preços dos derivados, o que quer dizer que pode vir mais aumento por aí. E conforme os moinhos e mesmo as padarias vão perdendo esses estoques, diminuindo esses estoques, eles vão ter que repassar parcialmente esse preço para o consumidor final, ainda que não seja nas mesmas proporções que a gente vê a saca de trigo subindo hoje.